Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, plateia aqui presente, eu quero desejar uma boa noite e boa vinda aqui aos jovens Ricardo, meu sobrinho e Israel, senhor vereador Isaac Neves, e dizer a vocês que é muito importante estar sempre aí acompanhando a vida política do município, até para vocês assistirem o que se passa dentro da legislativa e também fazer o julgamento de vocês, para cada um parlamentar que está aqui exercendo o mandato, como eles acabaram de ver, a posição dos vereadores aqui votando contra, com a indicação, e quero notificar que a prefeita está fazendo um projeto, mas isso não me incomoda, não me incomoda, é a minha posição, mas eu quero também desejar uma boa noite a todos os ouvintes da RBFM e dizer que nós, vereadores de oposição, estamos sempre aqui atentos e votando a favor de qualquer preposição, que até hoje não votamos contra a nada, com o excesso daquela quadra da academia que era para ser instalada a 200 metros de um posto de saúde, foi em regulamento instalado, deu local e nós optamos contra por entender que estava pelo mar que cai ali, depois da academia pronta, veio com um projeto de subredecação de 50 mil reais, então, contra as coisas erradas da Lago Tair, eu sou o único que votei porque estava tendo coisa errada, mas o mais, sempre votei a favor e continuarei votando a favor. Mas eu queria dizer aos companheiros, seu presidente e demais, que essa posição não me espanca, porque esse grupo que está aí, de vereadores, todos já conhecem as condições deles, porque eu me recordo que no passado, eles votaram contra o projeto dos amarelinhos, que perdeu vários outros amarelinhos aqui, eles votaram contra também. Eles votaram contra as casas populares também, para o município exceder as casas populares, sem português, a... está aqui em minhas mãos, um projeto de lei para o município fazer parte do Conselho Intermunicipal, porque aqui, nessa região, Macajú ficou fora, porque os vereadores do passado votaram contra, e agora, o vice-presidente, a prefeita, com o seu vice, não mandou, assumiu o termo de aderção e não mandou o projeto de lei para ser votado, porque a gente pediu para votar, para acabar com determinadas mamadas que tem no município. Esse bichão que está aí, é um exemplo disso. Eles querem continuar, porque uma empresa tem lixo aí, não mandou, vivendo aí, fazendo o que se quiser aí, instalado aí, dessas coisas. Então, isso é o caso também, contra várias implementações, para impedir o ex-prefeito, o senhor Narciso. E, eu quero dizer, que eu ouvi aqui, na sessão passada, alguma salva, que o senhor ainda fala do vereador Lácio Matano, a respeito, viu, da... alguma divergência. Divergência de grupo de oposição, é... nosso grupo é normal, porque nesse grupo existe a diversidade, a liberdade de expressão, a diferença entre os grupos. Mas isso não significa que nós estamos em pé de guerra. Pelo contrário, nós temos o que nós ainda tem, o que esse grupo ainda tem. É... vários nomes de candidatos, a gente está aí, está debatendo, discutindo, democratizamente, o que é melhor para nós, como se. E eu sempre disse, e quero dizer, que eu nunca fui rejeitado em lugar de um. Sempre fui rejeitado e mal olhado pelos marginais da polícia de Magajor, porque eu sempre combati e vou me ver combatendo. E nada me impedir. Outro dia, até me ameaçaram, me ameaçaram, mas eu não estou medo. Por quê? Porque a gente precisa entender. Eu estou dizendo, graças a Deus que eu tenho uma boa base familiar. Sou adorado com minha família, minha família tem um número de rodato, na minha condição política, tem uma formação de pai e mãe, formação também religiosa, nunca mudei de religião, nunca mudei de partido, nunca mudei de posição, sempre tive a ver com a minha condição firme. toda essa diferença está ali. Hoje vem com você, está mais de outro, hoje está do lado, eu estou com o outro, então eu tenho sempre minha condição firme. Deus sempre minha filha, meus filhos, criei, estão criados e torno com o pai, porque graças a Deus é pegado uma febre, é referência dos seus filhos. minha filha, eu tenho uma referência, eu sou minha referência na universidade, no trabalho, na promissão política também, aqui eu tenho referência política, dentro do meu partido, do que eu me subi, da suri, pela minha religião, então eu sou uma pessoa que sempre acordei, tem que ver o que faz, eu sempre não tenho para ser independente e ter liberdade e expressão diferente dos organizadores aqui do INDB que sempre teve a dor que o chefe o chefe fez sempre mandou votar votar favor votar na posição é uma proposta impedindo a administração e eu não problema para a gestão passada na minha vida também o meu pejuízo com os vereadores principalmente o vereador do Alisson na época que sempre teve aí 11 anos de mandato e até agora nunca disse a que veio porque só vota do jeito que o chefe nos manda com o exército da lua porque ele sempre é de prozeiro e sempre é galera viu eu nunca me preocupo com a gestão nenhum porque eu entendo que eu vou de longe a nossa sociedade a hora da prejuízo ao dobro porque precisa ter consciência no que faz e eu sempre libertário na minha vida de modo geral é eu quero dizer que eu sou eu faço política há 43 anos aqui comecei a fazer política em 1976 e sempre tive do lado da esquerda eu nunca não dei minha classe social porque eu sempre fui livre e sempre me respeitei e defini os interesses da sociedade que eu reparticipei fui um variador um variador muito fluinte a gente votou o meu orgânico o meu orgânico o meu orgânico o meu orgânico votou várias leis criou a dependência a gente é pelo isso aqui o tratou o o santo aqui para comunidade de agarro represas é a anulosa limita o deputador de agroalha um fiesta para a cruz equipamentos que está lá é como o gabinete agroalhórico raioximes marcas e muitas coisas áreas áreas caixas represas e também vereador vai concluir da sua fala seu presidente eu estou esperando um minuto concluir para mim vai concluir minha fala se possível se possível entendeu bom é a instituição eu também vim vendo aqui onde atua eu não o deputado do eu com um kit do 412 4142 mas é que o pariu de sair da qual a gente precisa ter consciência que meu trabalho sempre eu fiz e fiz superiência entendeu eu me atar aqui e agradecer a todos e desejar uma boa noite e muito obrigado a todos eu e o me ato